Vou contar uma história, é do servo sofredor Está na Bíblia, está na vida, é de quem sabe o que é dor O profeta Isaías foi quem primeiro contou Mas o pobre deste mundo, vida fora completou A cantiga do profeta nos aponta, nos conduz Esse servo de quem fala, é nosso Senhor Jesus Quem já viu o que é seca, já viu roçado, queimado Pois o servo era um toco pelo sol esturricado Esse recado tão forte pelo profeta contado É hoje na nossa vida um fato continuado Outro nome desse servo é Cordeiro Imaculado Veio nos trazer a vida, quer seu povo libertado Agora irmão procura enxergar modificado Quem conta pouco na vida em primeiro é colocado Dessa conta diferente foi Jesus encarregado Ele revirou a lista, pequeno vale um bocado E o povo tão sofrido no evangelho é confirmado E o povo tão sofrido no evangelho é confirmado Os pequeninos do reino, o povo de Deus é chamado A comparação é linda do banquete preparado É dos coxos, é dos cegos, de quem sofreu a jantarado Quando os fracos se juntam, um clamor é proclamado O sangue desse Cordeiro não foi em vão derramado Toda espécie de miséria de que o povo é carregado Terra nova anuncia um povo ressuscitado